Os cães negros, retratados com olhos brilhantes e uivos arrepiantes, têm sido uma presença constante em diversas culturas ao redor do mundo. Desde o folclore europeu até as tradições asiáticas e indígenas americanas, essas criaturas inspiraram histórias e crenças que ecoam até os dias de hoje. Mas qual é a origem dessas lendas? O que elas representam para as diferentes culturas que as adotaram? Alguns interpretam os cães negros como símbolos do medo e do desconhecido, representando nossos próprios demônios internos. Outros veem neles uma conexão com a escuridão, a morte ou até mesmo com o sobrenatural. Mas será que podemos ir além dessas interpretações comuns? A lenda nos convida a questionar e refletir sobre essas narrativas ancestrais, buscando não apenas compreender sua origem, mas também explorar seu significado mais profundo em nossas vidas. Será que os cães negros representam nossa própria sombra, os aspectos ocultos de nossa personalidade que tememos confrontar? Ou será que eles nos lembram da transitoriedade da vida e da inevitabilidade da morte? Já deixe seu like no vídeo e compartilhe com quem você acha que iria se interessar por este assunto. Essas são questões complexas e fascinantes que nos convidam a mergulhar nas profundezas de nossa psique e a explorar os mistérios do universo em que vivemos. Através da filosofia, podemos encontrar respostas, mas também descobrir novas perguntas que nos conduzem a uma compreensão mais ampla e significativa do mundo ao nosso redor. À medida que nos aprofundamos nessa jornada, veremos como a lenda dos cães negros tem influenciado a cultura popular. Desde a literatura até o cinema e outras formas de mídia, nossa busca pela história dessas criaturas nos levará a diferentes culturas e tradições ao redor do mundo. Veremos como as lendas dos cães negros ecoam em mitologias antigas, como a mitologia grega, a celta, a nórdica e muitas outras. Através dessa exploração, poderemos traçar os fios que conectam essas histórias e compreender as semelhanças e diferenças entre elas. Ao investigar a origem dessas lendas, encontraremos diversas teorias e interpretações. Alguns acreditam que essas criaturas têm suas raízes na observação de animais selvagens, enquanto outros afirmam que elas surgiram como uma forma de personificar medos e perigos presentes na sociedade. Também encontraremos conexões com a espiritualidade e o mundo sobrenatural, em que os cães negros são vistos como guardiões ou mensageiros. Além disso, exploraremos o significado dessas lendas, tanto em seu contexto original, quanto em como elas ressoam em nossa cultura contemporânea. A filosofia nos convidará a questionar esses significados e a buscar uma compreensão mais profunda das mensagens e simbolismos por trás dessas criaturas lendárias. Ao longo dessa exploração, poderemos nos deparar com diferentes perspectivas filosóficas. Algumas delas podem nos levar a refletir sobre os medos e os desafios que enfrentamos em nossas vidas, enquanto outras nos convidam a questionar a natureza da existência e a relação entre o humano e o divino. Além disso, em muitas tradições celtas, há histórias sobre o cão negro, muitas vezes associado à morte e ao mundo dos espíritos. Essas lendas celtas descrevem o cão negro como um presságio de tragédia ou como guardiões dos portões do outro mundo. Na mitologia nórdica, encontramos o cão chamado Garmer, que guarda a entrada do reino dos mortos, conhecido como Hel. Garmer é descrito como um cão feroz e assustador, pronto para enfrentar qualquer intruso. Além dessas culturas, encontramos lendas de cães negros em outras partes do mundo. Nas tradições asiáticas, como no Japão, por exemplo, há histórias sobre o Kuroshiba, um cão negro que é considerado um mensageiro dos deuses ou um presságio de má sorte. Podemos ver então que as lendas dos cães negros transcendem fronteiras culturais e temporais. Elas mostram como, ao longo da história, diferentes sociedades e grupos humanos encontraram maneiras de expressar seus medos, crenças e concepções sobre a vida, a morte e os reinos sobrenaturais. Ao explorar essas lendas em diferentes culturas, podemos ganhar uma compreensão mais ampla da riqueza e diversidade da experiência humana, bem como da complexidade das narrativas e mitos que nos rodeiam. A aparência dessas criaturas é muitas vezes descrita como imponente e assustadora. Elas são retratadas como cães de grande porte, com pelagem negra e brilhante, o que lhes confere um ar sombrio e sobrenatural. Seus olhos são frequentemente descritos como ardentes, emitindo um brilho intenso que penetra nas profundezas da escuridão. Essa característica contribui para a atmosfera misteriosa e ameaçadora associada a essas criaturas lendárias. Além disso, os uivos dos cães negros são descritos como assustadores e arrepiantes. Suas vozes ecoam pelo ar noturno, transmitindo uma sensação de inquietação. Ao explorar essas características, devemos estar cientes de como elas se conectam com as diferentes interpretações e significados atribuídos aos cães negros em diversas culturas ao redor do mundo. As diferentes versões da lenda dos cães negros são verdadeiramente fascinantes. Ao explorar essas variações regionais e culturais, nos deparamos com uma riqueza de narrativas que refletem a diversidade e a criatividade humana ao longo do tempo. Em cada região e cultura, encontramos suas próprias interpretações e características únicas atribuídas aos cães negros. Por exemplo, na Inglaterra, a lenda do cão dos Baskervilles é uma das versões mais conhecidas dessa lenda. Ela descreve um enorme cão negro sobrenatural que assombra a família Baskerville na região de Dartmoor. Essa história, popularizada por Sir Arthur Conan Doyle, tornou-se um marco na literatura e perpetuou a imagem sinistra dos cães negros. Na Escócia, encontramos a lenda do Black Shuck, um cão negro gigante com olhos ardentes e presas afiadas. Essa criatura é conhecida por assombrar a região de East Anglia, na Inglaterra, e também é mencionada em algumas histórias escocesas. Ela é retratada como um presságio da morte ou infortúnio. Já na mitologia grega, temos a figura dos Cerberos, também conhecido como o Cão Infernal. Essa criatura é descrita como um cão de três cabeças, guardião dos portões do submundo. Sua função é evitar que os mortos retornem ao mundo dos vivos. O Cerbero é uma versão única da lenda dos cães negros, com suas características específicas ligadas à mitologia grega. Além disso, em outras partes do mundo, encontramos versões diferentes da lenda dos cães negros. No Japão, por exemplo, há o Kuroshiba, um cão negro que é considerado um mensageiro dos deuses ou um presságio de má sorte. E em muitas culturas indígenas das Américas, existem histórias de cães negros místicos que são guardiões de conhecimentos ancestrais ou espíritos protetores. Essas diferentes versões da lenda dos cães negros nos mostram como essa narrativa se adapta e evolui em diferentes contextos culturais. Elas refletem as crenças, os medos e as tradições únicas de cada cultura, oferecendo uma visão fascinante da imaginação humana. Uma das origens mitológicas que podemos explorar é a figura do Cerbero na mitologia grega. O Cerbero, como mencionado anteriormente, é descrito como um cão de três cabeças que guarda os portões do submundo. Ele simboliza a transição entre a vida e a morte, representando a passagem do mundo dos vivos para o mundo dos mortos. O Cerbero é um guardião feroz, impedindo o retorno dos mortos ao reino dos vivos e mantendo a ordem estabelecida pelos deuses. Ao investigar essas possíveis origens mitológicas e simbólicas dos cães negros, somos convidados a refletir sobre os significados mais profundos dessas criaturas lendárias. Suas conexões com a morte, a transição, a lealdade e a dualidade nos levam a explorar questões filosóficas sobre a natureza da existência. A relação entre os seres humanos e o sobrenatural e a busca do equilíbrio entre as forças opostas que habitam o mundo. Uma interpretação filosófica possível dessas lendas é que elas refletem a nossa própria relação com o medo. Os cães negros são frequentemente retratados como figuras ameaçadoras, evocando um sentimento de temor e inquietação. Eles personificam nossos medos mais profundos e desconhecidos, nos confrontando com a inevitabilidade da escuridão e da morte. Ao explorar esses medos através das lendas, somos convidados a refletir sobre a natureza da coragem, do enfrentamento do desconhecido e da superação do medo. Além disso, em algumas tradições pagãs e wiccanas, os cães negros são vistos como animais sagrados e símbolos de proteção e sabedoria. Eles podem ser considerados guias espirituais ou companheiros durante rituais e práticas mágicas, representando uma conexão com o mundo espiritual e a sabedoria ancestral. Em algumas religiões afro-brasileiras, como o candomblé e a umbanda, os cães negros têm um papel importante como guardiões espirituais. Eles são associados a entidades divinas, como Exu e Preto Velho, que são consideradas protetoras e intermediárias entre o mundo espiritual e o mundo humano. Os cães negros, nessas tradições, são vistos como mensageiros e protetores, com poderes especiais para afastar energias negativas e oferecer orientação espiritual. Além disso, o cão negro também aparece em outras obras literárias, como Frankenstein, de Mary Shelley, onde é retratado como um símbolo de morte e destruição. Em Coração das Trevas, de Joseph Conrad, o cão negro é uma imagem recorrente que representa o lado mais sombrio da natureza humana e a corrupção da civilização. Essas lendas e representações dos cães negros têm um impacto significativo na cultura popular, pois são elementos que evocam mistério, medo e suspense. Eles capturam nossa imaginação e despertam emoções intensas, tornando-se fonte de inspiração para muitos artistas. Na literatura contemporânea, por exemplo, vemos o uso dos cães negros como elementos-chave em histórias de suspense, horror e fantasia. Autores como Neil Gaiman, Stephen King e Clive Barker fazem uso desses símbolos para criar atmosferas de tensão e mistério, adicionando camadas de significado aos seus enredos. O cinema também utiliza essas lendas de forma impactante. Os cães negros aparecem em filmes de terror, thrillers psicológicos e até em animações, onde são usados para evocar medo e suspense. Essas representações cinematográficas ajudam a manter viva a tradição dessas lendas, trazendo-as para o público contemporâneo. Além disso, a música não fica de fora, com artistas explorando os cães negros em suas letras e performances. Eles são usados para criar atmosferas melancólicas, sombrias ou para transmitir uma sensação de mistério e perigo. Bandas e artistas como Led Zeppelin, Black Sabbath, entre outros, são apenas alguns exemplos de como essas lendas continuam a influenciar a criação musical. Na arte visual, os cães negros também são representados de diferentes maneiras, desde pinturas e ilustrações, até esculturas e fotografia. Essas representações visuais exploram o simbolismo associado aos cães negros, capturando sua aura misteriosa e evocativa. Em resumo, as lendas dos cães negros têm um impacto duradouro na cultura popular atual, sendo usadas em diferentes contextos artísticos para criar atmosferas sombrias, evocar emoções intensas e transmitir significados simbólicos. Elas continuam a cativar o público e a inspirar a criatividade de artistas em diversas formas de expressão artística. E esse foi o vídeo de hoje. Se gostou, já deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro do universo mitológico. Até a próxima!